A justiça condenou os seis engenheiros das construtoras Consol e Covan pela queda do viaduto Batalha dos Guararapes sobre a avenida Pedro I em Belo Horizonte durante a Copa do Mundo em 2014. Duas pessoas morreram nesse caso. Valança aí, vai. Dona Nilce é sobrevivente da queda do viaduto na avenida Pedro I em 2014. A mulher está entre os 23 feridos que foram atingidos pela queda da estrutura. Eu lembro que eu saí socorrendo uma moça que queria muito falar com o marido, estava muito assustada, sabe? Foram chegando outras pessoas, aquela multidão de gente chegando. Duas pessoas morreram no desabamento do viaduto Batalha dos Guararapes, que ficava neste ponto de uma das avenidas mais movimentadas da região norte da capital. Seis operários que trabalhavam no local ficaram feridos e todos os 17 passageiros do micro-ônibus atingidos pela queda. Seis engenheiros responsáveis pela construção foram condenados. A obra pretendia melhorar a mobilidade da cidade para a Copa do Mundo realizada naquele ano aqui no Brasil. Na decisão da juíza Mirna Monteiro Souto, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cinco dos engenheiros foram condenados por crime culposo, com pena de dois anos e sete meses a três anos e um mês de prisão. A juíza concedeu o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, podendo cada um dos condenados pagar 200 salários mínimos a cada um dos dependentes das duas vítimas fatais e outros 50 salários mínimos para cada uma das 23 vítimas do desabamento. Já um dos seis engenheiros foi condenado a quatro anos e oito meses de prisão por crime doloso e não teve direito a substituição de pena, já que era responsável pela fiscalização das obras no viaduto e foi avisado dos estalos antes da queda. Todos ficaram proibidos pela justiça de exercer a profissão durante o período de condenação. Eu acho que as pessoas estudam para fazer o melhor, porque afinal eles fizeram faculdade. Nenhum engenheiro foi lá e disse, ah, eu sou engenheiro. Não, ele estudou para aquilo. Eles deixaram um rastro de tristeza, de mágoa, de ressentimento. Não na pessoa deles, mas naquilo, não acontecido. Segundo a denúncia do Ministério Público, as causas do desabamento apontaram erros e omissões grosseiras, descaso com o dinheiro público e responsabilidade de quem deveria zelar pela segurança, aceitação de riscos, negligência de fiscalização, pressa e urgência desmedidas. No fundo do coração, é tudo que eu quero, é justiça. Porque é muito, não é louvável você passar por uma avenida, né, e um viaduto cair na sua cabeça. Se eu passar ali em frente à Lagoa do Nado, onde que aconteceu o acidente, 100 vezes, eu vou querer descer do carro e passar a pé. Porque o trauma é tão grande que eu nunca mais passei lá. Quinze anos antes, Dona Nilza também sobreviveu a um acidente envolvendo o ônibus da linha 1505, que liga os bairros Alto dos Pinheiros e Tupi. O coletivo avançou o sinal vermelho, foi atingido por um veículo que cortava o cruzamento, perdeu o controle e acabou caindo no Ribeirão Arrudas. Nove pessoas morreram e 63 ficaram feridas. Para quem escapou de duas tragédias, as sequelas são sentidas até hoje. Ela vive à base de remédios e não consegue esquecer os momentos assustadores que viveu. Você dorme, você acorda assim, parece que você está lá, sabe, tremendo, chorando, escutando o socorro. Eu escuto o socorro, me ajudo o socorro, me ajudo o socorro. Até hoje eu escuto. Isso é trauma para o resto da vida. Nós tentamos contato com as empresas Covã e Consol, mas até o momento não tivemos retorno.